E aí pessoal, beleza? Tudo certinho com vocês? Estamos aqui pra mais um unboxing, hein pessoal? Unboxing de vários pacotes, né? Com muito atraso, vou explicar pra vocês aí quantos dias demoraram esse pacote, vou mostrar um aí, mercadorias nacionais pessoal, com muito atraso os correios estão, né? Difícil, eu vou contar pra vocês, foi até o correio hoje, tirar uma dúvida lá e ver sobre esse pacote, né? Mas e pelo que eu vim, entregou agora à tarde, beleza? Vamos aí pro vídeo aí que eu vou mostrar pra vocês, ó. Ó, um pacote pessoal, dois pacotes, três pacotes, quatro pacotes, cinco pacotes, seis pacotes, sete pacotes, beleza pessoal? Aí ó, acompanha o vídeo aí pra mais, dúvidas aí, eu vou falar a respeito de cada pacote desse, beleza? Vamos lá. Vamos lá pessoal, então, né? Tá aqui ó, o exemplo aqui, do mais rápido aqui de produto que chegou foi esse aqui ó, é, Shopping Nacional, sete dias pessoal, esse aqui chegou no prazo normal, né? Mas é pra uso próprio, né? É, vou mostrar pra vocês o que que é aí, alguma dica aí pra quem tá começando nesse ramo e quer, né? diferenciar na sua entrega aí, eu vou mostrar pra vocês, vamos lá. Vamos pegar aqui um pacote. Tá aí pessoal, ó, são sacolas, né? Só que pessoal, essa, essa opção aqui, eu vi que existe de duas cores. É, é esse fornecedor, eu vou deixar o, é da Shopping Nacional, né? Eu vou deixar aí na descrição, ele fala que dá pra, vamos lá, é duas cores, então assim, então o preto e o branco na sacola. Então ficou assim pessoal, ó, o meu logo é praticamente isso aqui, né? Só que fica bonito colorido, né? Por exemplo, aqui é verde, ó, o meu logo da minha, da minha loja é verde, tá vendo? O kit importa, então. Mas, legal, gostei. Sacolinha simples aí, pra ajudar nas entregas aí, pessoal. Eu gastei bastante sacolas, né pessoal? Vou deixar o link aí, eu não lembro, foi minha esposa que comprou. Eu não lembro quanto saiu cada sacola dessa aí, mas eu vou deixar aí, vocês vão conferir aí. Beleza? Essa é a dica que eu deixei pra ajudar nas entregas aí pra vocês, belezinha? Vamos pro próximo. Pessoal, olha a diferença aqui, pessoal, ó. Olha a diferença, pessoal. Esses correios tá tensos, pessoal, não sei, não sei, não sei, não sei mesmo. Pessoal, ó, 31 dias. 31 dias demorou pra chegar esse pacote Shopping Nacional, pessoal. O código já sei aqui, quem tiver dúvida, ó. E ficou lá em Cajamar, e não sei o quê, eu nem sei, pessoal. Eu já tô nervoso já, mas é isso aí, ó. Quem faz vendas assim, quem corta, quem compra, depende do correio. É isso aí, pessoal. Infelizmente. Infelizmente. Vou deixar o link do fornecedor aí, né? Eu acho que o fornecedor não tem nada a ver, só no correio mesmo. Mas é isso aí, né? Aí, pessoal, são correias, né, pulseiras silicone pra smartwatch. Se eu não me engano é 40 e 2, 44 e... E 40 milímetros, deixa eu ver se tem 40 milímetros. Não. Tem, tem 40 milímetros também. Algumas opções 40 milímetros. Só veio uma, 40 milímetros? Não sei porquê, mas acho que só veio uma. É, só veio uma, pessoal, não sei porquê. Mas aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pulseiras aí. Vou deixar o link na descrição, mas aí, né, Fazer o quê, né? O correio demorou, tem uma que tá vendida já. Vou entregar o cliente hoje, beleza? Aqui, pessoal. AliExpress, pessoal. Pacotinho do AliExpress. Pessoal, esse pacote eu comprei na promoção das 21 horas, ó. E demorou 30 dias também. Demorou mais do que o normal, viu? 30 dias. Olha o que tá escrito aqui, ó. SSD, beleza? Eu não lembro quanto eu paguei. Vou deixar o link na descrição aí, quem tiver dúvida. Ó, dessa marca aqui, ó. XrayDisc, né? Ó, vem na caixinha também, ó. Show de bola. SSD, ó. Não vou abrir não, pessoal. 128GB, Black. Beleza? Produto e ótimo produto pra revender, ó. Se eu não me engano, eu vou revender esse SSD por 160 reais. Dá pra tirar um valor bom, porque eu comprei na promoção também. O link vai tá na descrição, beleza? Vamos pro próximo. Pessoal, esse pacote aqui eu esqueci se foi... Se foi Shopping ou AliExpress. Mas foi Shopping, pessoal. É... Olha como que tá declarado aí, ó. Celulares, acessórios, né? Cabo, tal... 4 dólares e 72 cents. Cadê o código? Ó, o código de rastreio, ó. Quem tiver dúvida, ó. Isso aqui, eu acho que... Se for o que eu tô pensando, acho que é... O cliente precisou só da pontinha e eu comprei. E aí eu comprei a mais pra estoque também. É isso mesmo. Aqui, ó. São as cabecinhas, né? Dos carregadores magnéticos, pessoal. Olha aí, ó. Micro, tipo C... E iPhone, pessoal. Da Topeca, né? Topeca, Topeca. Beleza? Ó o micro aqui, ó. Pessoal, eu vou deixar o link na descrição aí, beleza? Vamos pro próximo. Pessoal, tem um pacote desses aqui. Eu comprei um vidinho, que é um produto que eu tô... Ansioso pra abrir ele, viu? Acompanhe ele. Pra gente ver que produto é. Eu peço que é um produto muito top mesmo, pra revenda. Pessoal, esse aqui, ó. 28 dias. Acho que é... Aqui tá 4 metros bluetooth, né? 4M bluetooth. Se não me engano, é uma fita de LED, pessoal. Peguei na promoção também. Vamos abrir aí. Eu falei aqui 28 dias? Demorou 28 dias, pessoal, pra chegar pra mim, ó. Ó o código aí, ó. Ele vem com a fontinha separada, USB, né? E aqui é a fita, pessoal. 4 metros. E aí, pessoal. Esse aqui vem mais embaladinho, mais legal. Outra vez solta, todo solto. Legal. Certei. Peguei na promoção, pessoal. Não lembro também quanto que eu paguei. Eu vou deixar na descrição aí esse produto aí, ó. É pra revenda também, beleza? Vamos pro próximo. Pessoal, esse pacote aqui, ó. Que eu fui lá no correio hoje, né? Pra verificar ele. Ó, ele vem com esse código, só que o código que o Aliexpress, foi do Aliexpress, pessoal. É, é, postou lá pra gente acompanhar. Começo com AS, final SN. Aí tem todos esses números, mas começo AS, final FN. SN, CN. É, não rastreia, pessoal. Não rastreia. Eu percebi que chegou no Brasil e tava nos correios. Fui lá pra ver. Só que o rapaz falou que não conseguia rastrear, não. Aí eu não tinha esse código. Eu fiquei esperando. Falei, ah, vou esperar. Aí quando chegou agora à tarde, entregou. Ó, ó como é que tá declarado aqui, ó. É, phone e battery. 9 dólares, pessoal. Tá vendo? Não tem o código lá que eles mandaram, ó. Então, assim, eu fui lá pra ver se tava lá pra me retirar lá. Não consegui desentregar agora à tarde, entendeu? E demorou... 43 dias, pessoal. Demorou muito, pessoal. Muito mesmo. Né? Isso aqui é pro meu celular, pessoal. Eu uso um Redmi Note 5 Plus, pessoal. Plus. E aí... Eles... Eles... Eu comprei esse... Essa bateria, pessoal. Ó, e parece que é original, pessoal. Muito show, hein? Tá. Tá um pouco estranho. Tá um pouco grande essa bateria. Não tá parecendo que é do meu celular, não, pessoal. Deixa eu ver aqui. Olha ele aqui, ó. É o Redmi Note 5 Plus, pessoal. Olha, tô com meu celularzinho velho aqui, ó. Todo trincado e funcionando perfeitamente. Só a bateria que ela dura umas... É... Se eu não me engano, deixa eu ver. Carreguei de manhã, né? 8 a 8, 12 horas. É, tá demorando umas 10 horas, pessoal, a bateria. Usando ele bastante, né? Instagram, essas coisas. Não, acho que é mesmo. É grande mesmo. Acho que é ela mesmo. Vou deixar o link na descrição, hein, pessoal. Vem todo embaladinho aqui, ó. Gostei, hein? E vai me atender, ó. Vem com uma fitinha aqui. Deve ser pro modo de tirar a bateria, né? Alguma coisa lá. E ferramentas, pessoal. Vem com as ferramentas aí, ó. Eu mesmo vou tentar aí, com o meu irmão aí, tentar abrir esse celular. Se não, eu vou passar pra um camarada aí e instalar pra gente. Beleza, pessoal? O link vai estar na descrição aí desse produto aí, ó. Xiong, bateria. Beleza? Bora pro próximo. Aí, pessoal. Vamos pro último pacote aí, pessoal. É o seguinte. Aqui tá falando que foi 19 dias, ó. O código já aceita aí, ó. Pra vocês verem. Cadê, cadê, cadê? Aqui é o NX, afinal, o BN. Eu acho que demorou um pouco pra postar, pessoal. Mas demorou mais de 19 dias. Eu acho que demorou pra postar. É isso mesmo. Aqui, ó. Bluetooth Smart Watch. Ó, 23 dólares e 300, pessoal. Vamos ver aí. Esse produto que é muito top. A caixa, né? É top, top, top. Produto pra revenda aí. Ó, tem alguma coisa a mais aqui, pessoal. Juntou alguma coisa aí. Não sabia. Ó. Juntou, pessoal. Então tá bom. Vamos lá, menina. Não sei o que é. Vamos ver aí. O que que é isso aí? Juntos. Ah, o pendrive, pessoal. Com o pendrive que eu comprei lá na... 2 terabytes, pessoal. Será? Quem tiver dúvida aí, ó. Deixa nos comentários aí. Que eu vou responder aí, ó. Se é 2 terabytes mesmo, ó. Tem nenhum, pessoal. Bem pequeno. Olha isso. Será, gente? 2 terabytes. Será que vem 2 terabytes aqui? Só testando, né? Quem tiver dúvida, me pergunte. Eu vou deixar o link na descrição. Beleza? Aí, ó. Juntou o pacote aí, pessoal. 2 mercadorias. Nenhum pacote aí, esse aqui que eu tô falando, né? Qual que é a mercadoria? Pessoal, pela caixa, é muito top, pessoal. Muito top mesmo. Ah, pessoal. Olha isso, velho. A caixa é muito top, velho. Muito top mesmo. Não tinha pegado ainda. Não sei se vocês conhecem. É o W37, pessoal. Se eu não me engano, esse aqui é o normal. Eu tenho ele já, o Pro já. W37 Pro. Ó, pessoal. Que bonito. Caramba. Vou deixar o link na descrição aí, pessoal. Esse aqui, eu acho que não... Não vem... Não vem com pulseira extra, pessoal. É, pulseira milanesa, né? Um risquinho aqui. Ó, ele não tem o botão aqui, né? Funcional, né? Só a coroa. Mas o smartwatch é muito bem feito, pessoal. Bonito, bonito, bonito mesmo, pessoal. Show de bola, ó. Vamos ver se vai ligar? Ligou, pessoal. A tela dele, ó. É muito bem feita, ó. Bonito. Ó, os artefaces dele, ó. Tem o arteface animada. Acho que dá pra trocar a foto, ó. Essa animada. Pessoal, muito bonito esse smartwatch. Show de bola. Vem com bateria, hein? Ó, a catraca, ó. Funcional. Beleza? Cara, muito show, hein? A bateria veio 58%, pessoal. Então... Boa pedida aí, hein? O outro eu comprei um preto. E um dourado, pessoal. Dourado, dourado, dourado. E um dourado, pessoal. Agora é muito bem apresentável. Na caixinha, pessoal. Muito bonito, velho. Ah, é dourado, é rosê. É rosê, pessoal. Mas aqui com a pulseira dourada, fica muito bonito. Olha aí, pessoal. 47%. Caramba, muito bonito, viu? Faz e atende ligação. Pessoal, que smartwatch bonito. Gostei demais, viu? E o bom de tudo é que o aplicativo dele parece que é um dos melhores, pessoal. Não fica desconectando. Vou deixar o link na descrição aí, quem tiver interesse, ó. Dúvida, me pergunte aí que eu vou responder. Belezinha? Então, esse é o vídeo de hoje, pessoal. Aí, ó. Ótima opção pra revenda. Tá chegando no final de ano. Vai fazendo seu estoque aí. Quem tiver dúvida, deixa nos comentários. Se curtir o meu vídeo, deixa o joinha. Se inscreva no canal. Muito obrigado a todos pela ajuda aí, né? Pelas visualizações. Eu tô começando agora. Agradeço a todos. E isso aí, vamos importar. Valeu! Tchau!